Não existem pessoas erradas. Existem pessoas certas nos lugares errados. Viu que comissão fofa? Você viu? O problema não é você. O problema é onde você está. Vamos jogar o sofá. Mas olha que legal. É claro, é uma brincadeira, mas dessa dor de putz, não levo. E tudo bem, acho que faz parte não ter um perfil para tudo. A gente não consegue fazer tudo. Surgiu o curso de interpretação. Exatamente. De um entendimento, de uma aproximação que eu tive com a escola, etc. Aí eu me descobri dando aula, me descobri na supervisão. Então nada é por acaso. Mas foi uma experiência muito boa. Levo isso para a parte de quando eu vou fechar com publicidade, por exemplo, de inserto publicitário, negociação, etc. Eu lembro o que é o tubarão. Deixa eu ensinar o tubarão agora. Eu lembro dos treinamentos comerciais, então é por isso que eu gosto de transitar em área.